Deputado Jair Bolsonaro Senhora Presidente, quero saudar o 31 de março que se aproxima e quero fazer a leitura aqui de trechos de alguns editoriais da imprensa da época e dizer que a verdadeira história do que foi aquele período estão nas bibliotecas estão em revistas, por exemplo, como a revista Manchete edição especial de abril de 64 onde toda a imprensa apoiou aquele momento em que as forças armadas estiveram à frente para que o regime fosse mudado, para que nós não caíssemos numa ditadura do proletariado diz aqui o editorial do Globo de 2 de abril de 64 ressurge a democracia, vive a nação dias gloriosos porque souberam unir-se todos os patriotas independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opiniões sobre problemas isolados para salvar o que é essencial a democracia, a lei e a ordem graças à decisão e ao heroísmo das forças armadas que obediências aos chefes demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina o Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradição como dizíamos no editorial de anteontem a legalidade não poderia ser a garantia da subversão a escora dos agitadores o anteparo da desordem em nome da legalidade não seria legítima admitir o assassínio das instituições como se vinha fazendo diante da nação horrorizada e assim foi, se foram né, os 20 anos de regime militar e em 1984 o mesmo Roberto Marinho, editorial da capa do jornal Globo diz Roberto Marinho, julgamento da revolução participamos da revolução de 1964 identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçados pela radicalização ideológica greves, desordem social e corrupção generalizada muito semelhante ao que acontece hoje em dia os perdedores de 64 hoje estão no poder na busca do seu caminho de um regime não aceito pelo povo brasileiro diz aqui, senhor presidente os editoriais de alguns jornais daquela época Estado de Minas multidões em júbilo na Praça da Liberdade Correio Brasileiro milhares de pessoas compareceram ontem às sonoridades que marcaram após o marechal Humberto Castelo Branco na Presidente da República o Cruzeiro sabíamos todos que estávamos na lista negra dos apátridas o Correio da Manhã o Brasil já sofreu demasiado com o governo atual agora basta continuam os editoriais da época ainda Correio da Manhã de novo Laceda anuncia a volta do país à democracia meu Deus do céu que comissão da verdade é esse que é reescrever essa história? pessoas treinadas em Cuba na China na Coreia do Norte com dinheiro de a senhora com uma grande democrata vai me dar mais um minuto o Globo de 64 a revolução democrática antecedeu em um mês a revolução comunista o Estado de Minas os militares não deverão enserilhar suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da traição à pátria mais ainda Jornal do Brasil Pontes de Miranda teve que admitir diz ele as forças armadas violaram a constituição para poder salvá-la Jornal do Brasil partidos asseguram a eleição de Castelo Branco esta casa que assegurou a eleição de Castelo Branco votou e no dia 15 de abril ele assumiu Jornal do Brasil também Castelo garante o funcionamento da justiça a justiça não funcionava então a história, senhor presidente, está aqui nas bibliotecas e aqueles que querem reescrever a história querem contar mais uma mentira do que aconteceu naquele momento eu saúdo os militares e lamento não poder estar presente hoje à tarde no Clube Militar do Rio de Janeiro senhora presidente gostaria de autorizar